Está chegando o grande dia, dia 7 de julho a partir das 7 horas e 30 minutos da manhã aqui no Parque Municipal Elmar Arantes Cabral, mais conhecido como Parque América na Vila Alzira em Aparecida de Goiânia. Você aí de casa que ainda não fez a sua inscrição, corra, vá até o site www.boradebike.com.br. Lembrando que os primeiros 1.500 inscritos vão ganhar aí uma mochila, uma garrafinha, um squeeze e uma camiseta. Lembrando que essa mesma ficha de inscrição vai valer como um cupom para você concorrer uma das 6 bikes que serão sorteadas no dia desse passeio ciclístico. Igor Fernandes tem 18 anos, é campeão brasileiro de XCO, um circuito com obstáculos em matas e montanhas. Meu primeiro bora de bike foi em 2015 e de lá para cá muita coisa aconteceu. De lá para cá foram vários treinamentos e vários títulos, graças a Deus. Divino Calunga tem 57 anos, é mecânico de automóvel e há 12 anos começou a fazer passeios ciclísticos. O recorde dele foi 600 quilômetros em 28 horas em cima da bike. Ele gosta de falar que é um ciclista amador, não é profissional, mas já pedalou. Tem noção? Já foi na lua e voltou quantas vezes? Ah, eu acho que umas duas vezes. A gente já foi na lua e voltamos, né? Como é que funciona? Está em casa? Fala assim, ô Divino, vamos ali em Goianira de bike? Vamos ali em Goianira tomar um café da manhã e nós não tem vai, né? Porque nós não tem ideia mesmo. E vem cair a esposa, fala o quê? Ela já acostumou, graças a Deus. Ela é uma pessoa muito boa, graças a Deus já acostumou com a gente. Ele me disse que no mês passado não pedalou muito, pedalou pouco, mais de 500 quilômetros. É assim, como é que faz? Graças a Deus, a saúde da gente agradece sempre, né, Jaqueline? E só tem melhorado e vamos em frente, vamos pedalar. De uma família referência no esporte no Brasil, Janildes Fernandes tem hoje 38 anos, mas começou a pedalar aos 13. De lá pra cá, cravou o nome nas avenidas do mundo. Ela é campeã mundial dos Jogos Militares, é bicampeã sul-americana, campeã pan-americana e tem 26 títulos de campeã brasileira de ciclismo. Mesmo com todo o espírito competidor, ainda vai participar do Bora de Bike, porque sabe da importância do evento para todos os atletas profissionais e amadores. A família Fernandes, a gente começou através de um passeio ciclístico. Então, o passeio ciclístico, ele incentiva também o atleta, o adolescente e mostra o caminho do esporte. A gente tem que aproveitar bastante esses passeios aí, a família leva o filho para mostrar para ele outros esportes. Assim, como o ciclismo é um esporte muito perigoso, tem que estar em rodovias e tudo, nada melhor de você ir num passeio ciclístico, quando está um grupo maior, o trânsito é fechado, tem todo o suporte. E ainda acaba ganhando sorteios aí, acabei de ouvir de bike. Está toda criançada lá, interagindo com a família, com os amigos, fazer novos amigos. A Fernando Bicicletas vai sortear seis bikes entre os participantes. Além disso, vai levar uma oficina para dar apoio aos ciclistas. Vão ser 12 quilômetros de passeio, que sai do parque, entra na Avenida São João, passa pelo Anel Viário, entra nas Avenidas V6, V5, chega na rua H107 e pega a Avenida W1 e Avenida São João, até chegar ao parque. Durante todo o trajeto, a Unimed Goiânia vai distribuir água para os participantes. O Laboratório Atalaia também vai dar assistência para os ciclistas. Não deixe de participar, o evento é de graça, é para toda a família, é para você! Bora, vai ver!